O BRAFTECH é um programa de intercâmbio da Engenharia Elétrica pela CAPES. Há 10 anos, estudantes brasileiros vão para a França e vice-versa. A parceria na França acontece por meio do Grupo Ampère, que engloba sete instituições de ensino francesas. Aqui no Brasil, participam do acordo a UFPR e a Universidade de Brasília. Em média, três alunos são enviados de cada universidade brasileira por ano e recebem de três a cinco estudantes franceses. Algumas instituições que participam do programa têm o diferencial de oferecerem a dupla diplomação. Ou seja, o aluno se forma com título de engenheiro no Brasil e na França, possibilitando que o estudante trabalhe em empresas na Europa, ampliando os horizontes no futuro. Eles vão conhecer uma nova cultura, aprender um novo idioma, verificar como as coisas funcionam fora do Brasil, isso é muito importante. Mas para a parte técnica também é muito, enfim, contribui de maneira muito significativa para os alunos. Por quê? Porque nós aqui, por exemplo, no nosso curso, nós temos três ênfases prioritárias. Essas universidades lá fora, elas possuem algumas ênfases que são complementares. Então o aluno consegue complementar a formação dele, abrir novos horizontes, aumentar o network. O intercâmbio é uma experiência muito enriquecedora, mas para participar do BravTech não é tão simples. O aluno precisa ser muito dedicado aos estudos, portanto só participam estudantes com desempenhos excelentes na graduação. É o caso de Mariana, que foi para a França em 2016. Por lá ela aprendeu com a cultura francesa e continuou com a pesquisa em seu trabalho de conclusão de curso. Eles têm uma cultura de dizer sempre a crítica de uma forma direta, sem muita enrolação. Eles, normalmente durante a aula e tudo, até nos estágios que eu fiz, eles chegam e já falam assim, ó, eu gostei disso, não gostei disso, tem que arrumar. E no começo, assim como a gente às vezes está acostumado com a pessoa pegando mais leve, falando meio que nas entrelinhas, no começo isso assusta um pouco. Você acha que está fazendo muita coisa errada, mas no final, tipo, isso é mais para você crescer. E o destino dos estudantes da UFPR não são somente as terras francesas. O programa AWARE estabelece parceria com a Alemanha e também é possível realizar intercâmbio através do Ciências Sem Fronteiras. O Christian Rocco foi para a Austrália e lá aprendeu muito com a cultura do país. Ter mais conhecimento de como funcionam os outros países, o modo de aprendizado, de ensino, o relacionamento entre o professor, aluno e o monitor também, que a estrutura é diferente. Os trabalhos de conclusão do curso acabam sendo, digamos, mais continuados. De semestre em semestre, o projeto acaba sendo passado de mãos em mãos, de modo a deixar, digamos, o projeto mais complexo até mesmo. Para alguns estudantes, a viagem para a França rendeu bons frutos. Eles receberam convites para voltar ao país e fazer doutorado. Toda essa experiência fora de eu estar em Grenoble, ter a oportunidade de ter contato com essas empresas, foi muito importante para a minha continuação na vida. que na carreira, que na catarinense assim, Мы Publ Ebatos, TN Fossos, TN Fossos e TN Fossos. Obrigado.